O equilíbrio não parte do corpo, parte da mente. Não sabe quantas pessoas me procuram assim como você? Consumidas pelos seus projetos, sugadas pelo que tem que fazer amanhã, ou em uma semana, ou em um mês. E nesse meio tempo, perdem o controle da vida. Olha, eu preciso fazer uma coisa, eu... Mas por que? Vai trabalhar hoje? É... Pelo menos no dia do seu aniversário, combinamos que ficaremos juntos. Mas eu volto depois do almoço. O que você quer dizer? Enfim, a questão não é essa. A sensação que você tem do tempo que tá voando é porque você não para nunca, não tira mais nenhum dia de folga, tá sempre correndo. E sabe o que vem depois disso, Dante? O que que vem? Arrependimento. Meu Deus, como é que você cresceu? Tá andando. Alice! Alice, ela tá andando! A menina tá andando! Olha só. É, já fazem três meses que ela anda. Como três? Eu... Papai! Dante. Alice, onde você tá? Eu tô em casa. Não, não tá em casa. Eu tô aqui. Você não tá. Na outra casa. Na outra... Que outra casa? Você sabe qual foi o meu desejo quando eu fiz 40 anos? Sei. Não. Meu desejo era ter mais tempo. Eu tinha certeza que poderia ter. E hoje, é a única coisa que eu não tenho. Você ouviu? Ela disse papai. Hã? A primeira palavra, ela disse papai. Não vem, não. A primeira palavra foi mamãe e eu te mandei por vídeo. Por que por vídeo? E onde é que eu tava? Dante, o que você quis dizer com a sua representação espacial? Como assim o que eu quis dizer? Não tem nenhum problema. Eu amo a minha família. Que família, se você nunca tá com a Galadriel? Com quem? Galadriel, a nossa filha. Ah, a nossa filha. Claro, claro. Desculpa. Olha, algumas sessões atrás você disse... Às vezes eu não volto pra casa porque eu preciso passar um tempo sozinho. Eu? Sim. Eu? Fui eu que disse isso? Sim, porque ele prefere ficar trabalhando do que ficar em casa. A casa entedia ele. Ah, tá bom. A segunda palavra dela. É, papai. Oitava. Oitava? Eu não fiquei nem nas primeiras cinco. Tá me dizendo que não precisa mais de mim? Eu tô dizendo que eu tava errada em precisar de qualquer um. Eu acho que eu... Eu viajei no tempo. Oi, papai. Mas como você cresceu? Não é verdade. Não, você... Era assim, agora... Então você viajou no tempo? E veio parar aqui no presente. É. Me parece óbvio que você não faz ideia de como funciona uma viagem no tempo, Dante. Ai, papai, para de ser criança. Desce daí, vai. Não, me deixa em paz. Eu disse que vou pular. Eu vou pular. Papai, pelo amor de Deus, para com isso porque eu já tenho os meus próprios problemas. Eu sei, você trabalha muito. Você é totalmente louco, Dante. Não, eu não sou louco, não. Não. É que essa não é a vida que eu queria viver. Se eu trabalho muito, é para o bem da minha família. E você não sabe o que isso significa, né? Você sabe o que é triste, triste, mas triste mesmo? O que que é? Tenho 45 anos, não tenho uma relação de mais de três meses, não tenho filho. Eu ensino uma matéria na escola que os alunos consideram bastante inútil e provavelmente com razão. O que era perfeito para eu esquecer da vida miserável que eu venho levando, sabe? Isso me dava a ilusão que tudo estava bem. Agora isso não funciona mais. Nós nem conversamos. Não, não posso dizer... Eu posso falar, seria até estranho se conversássemos. Até porque você nunca está lá. Por quê? Você está sempre no trabalho. É filme foda de trabalhar no escritório é para você poder continuar brincando de desenhar. Como eu não tenho com o que me preocupar, doutor, eu comemorei meus 40 anos, eu tentei para dormir e quando eu acordei tinha passado um ano. Eu voltei para dormir e outro ano se passou. Eu passei pela mesma coisa, mas depois dos 40 é assim. O tempo passa e a gente nem nota, é fisiológico. Fisiológico o quê? Eu não vivi nada nos últimos dois anos. Olha só, Alice, aquelas coisas que eu te falei, eu realmente não sei de onde elas vieram. Eu admiro de verdade os seus desenhos. Não, não tem problema. Tenho sido um ótimo pai. Digo sempre isso à Rosa. É por isso que ela não te quer, porque você só fala bobagem. Talvez, no entanto... Pelo menos sua mãe, ela nunca me deixou. Alice, venha aqui, por favor. Não podemos dar um tempo para refletir dormindo na mesma cama. Você mesmo disse isso. Mas que tempo? A gente não precisa de tempo nenhum para refletir. Olha só, meu amor. Tem alguma coisa que eu não faço? Alguma coisa que você queira de mim? Mais tempo. Sempre te disse isso. Trabalho a metade do tempo, vai ter muito mais tempo disponível. É que se eu trabalhar mais agora, quando eu chegar nos 50, eu compro mais tempo. Como você é ingênuo. Tipo, passarmos mais tempo juntos? Não, é só que quando estamos juntos, tá? Sempre no computador, no telefone. Quero ficar com você, com você mesmo. Ficar comigo? Fazendo o quê? Nada, mais juntos. Nesses últimos anos, eu não sei muito bem o que eu fiz. Você só fez o que queria fazer, Dante. É só isso. Sabe por que você é um cara de sorte, pai? Porque você não lembra das merdas que você já fez. Existem dois dias no ano que não se pode fazer nada. Um se chama ontem, e o outro se chama amanhã. Quando você foi embora de casa por seis meses com aquela mulher... Quem? Quando você comprou um barco de 50 mil euros, porque era uma barganha. Ah, 50 mil, pai. E não tinha dinheiro pra pagar uma viagem pra mim. Lembra disso? Não. Você não se lembra. Vai, pula. Eu te espero lá embaixo. Você parece mais magro. Oito quilos. Oito quilos? Meu Deus, como é que você fez isso? Eu acho que o câncer deu uma ajudinha, né? Eu perdi esses anos que passaram. E eu sei. E eu não posso fazer nada. Mas eu acho que eu entendi o que eu quero fazer a partir de agora. Sei. Você é muito escroto. Cacete, Dante. Para. Como você tá? Como eu tô? Você sabe como eu tô. Só tô bebendo suco. Francesca, quantos dias de férias eu tenho acumulados? 96. Por quê? Eu vou usar todos. O que você quer dizer como tá andando? Tá andando bem, Valéria, né? Tá, tá sim. Tá andando bem. Tá, tá tudo bem. Tá. Fique tranquilo. Amanhã eu quero estar com você. E depois de amanhã também. Porque tirou um dia de férias? Não. Exato. Eu tirei em 96 dias. Só existe uma coisa que não se vai. E que nunca passará. Ou nunca. E você, papai? Você também não vai? É claro que eu não vou, meu amor. É claro que eu não vou, meu amor. É claro que eu não vou, meu amor. É claro que eu não vou.